Música Em toda a arena nós temos três tipos de assentos. Nós temos o assento comum, que é o assento rebatível. Temos o assento acolchoado, mas até a altura das costas. E o assento dos camarotes, que são assentos até a altura da cabeça. Os assentos do camarote são assentos que nós vamos utilizar como assentos prêmios. São dois mil lugares e que também vai oferecer serviços para quem estiver nesse local. Nós temos 70 camarotes. Nesse camarote nós temos, ele é climatizado, temos sanitários em cada camarote. E temos áreas também de cozinhas que vai dar suporte de alimentação e bebida para esses camarotes. Música A pista entre cabos e estrutura metálica, ela proporciona uma economia de torno de 25% do consumo de aço de uma cobertura convencional. Além disso, a cobertura, a lona utilizada, é uma lona que tem, ela é autolimpante, ela permite a passagem do sol. A arena é completamente diferente, ela tem várias áreas diferentes. A praça que nós estamos agora, que a gente chama de Praça Sul, é uma praça que cabem de 6 a 8 mil pessoas. Podemos pensar eventos dessa magnitude, cobertos. O campo, por exemplo, em dias de não futebol, a gente pode ter um modo de cobertura do campo. É um modo, digamos assim, um pouquinho mais oneroso, mas é possível. Onde a gente pode pôr até 15 mil pessoas no campo. O lounge, onde nós recebemos toda a imprensa hoje, é um lounge VIP para 2 mil pessoas. Então, temos uma arena realmente motivosa. Música Temos também as posições de imprensa, que é hoje como é operado nas arenas mais modernas do mundo. Música Muitas câmaras para segurança, um equipamento moderno, um equipamento totalmente interligado, com recursos avançados de sistema de circuito fechado de televisão. Uma sala de comando e controle, não só para segurança, mas para todo controle e comando da operação da arena. Temos pessoas físicas fazendo segurança, muitos orientadores que vão ajudar na informação e na adequação do comportamento do público com equipamento dessa natureza. A irrigação é feita através de espessores, uma programação de irrigação dentro de um plano, de um estudo de tantas vezes por dia, tantas horas. Isso tudo já está bem determinado. Música Temos assentos para obesos, temos assentos locais para assentos deficientes físicos, pessoas com dificuldades de locomoção. Temos piso tátil em todas as áreas de circulação da arena. Tem uma arena preparada, até legalmente, e também bastante preparada para receber os mais variados tipos de pessoas, pessoas que querem buscar e desfrutar de um entretenimento diferente, seja futebol ou não futebol. A iluminação sênica do estádio é um diferencial que vai permitir a gente trazer as cores do estádio, dos times mandantes durante os dias de jogos aqui e interagir também em eventos de shows para que possa, o equipamento, tenha uma visibilidade grande. Música Essa é uma arena que teve a preocupação com sustentabilidade desde o início do processo. Ela é uma das arenas brasileiras que foi implodida na sua construção original e reconstruída. Então, essa fase de reconstrução foi tomada muito cuidado. 100% do concreto, por exemplo, da demolição foi reciclado na forma de pavimentação e acessos. A arena, o prédio, é certificado LID, que atende um padrão dos mais altos padrões de exigência de sustentabilidade. Responsabilidade social, programas para moradores de rua, programas para apenados. Então, é uma arena que se preocupou desde o começo, seja na mão de obra, seja nos processos, com a questão da sustentabilidade. Música A operação de uma arena dessa natureza é um equipamento novo, um equipamento completamente diferente do que a gente já operou, do que a Bahia já viu, do que a cidade já viu. Então, é uma operação bastante cuidadosa, é uma operação que garanta conforto, que garanta tranquilidade, o fluxo do nosso usuário de entrada, de saída, que ele seja bem atendido, que ele se alimente de forma adequada, que ele tenha acesso aos sanitários, que a família baiana possa frequentar a arena de uma forma muito confortável, que o usuário não venha somente para o momento do jogo, que ele chegue antes, que ele curta, que ele aproveite, que ele desfrute e que ele consiga ver bons espetáculos. Música